Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês um pouquinho diferente, mostrando um presente que eu ganhei. Então vai ser um vídeo de recebidos, vai ser um vídeo de primeiras impressões e de resenha ao mesmo tempo. Eu recebi da minha amiga Ju, Juliana Abrantes, ela tem um canal aqui no YouTube também, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra quem ainda não conhece. E ela me mandou três batons líquidos de cores maravilhosas, que eu ainda não abri, eu vou abrir junto com vocês, eu estou super ansiosa por esse momento, eu guardei aqui pra poder gravar o vídeo. E é da marca M.U.A., eu acredito que seja assim que se pronuncia, vou deixar aqui pra ver se dá pra focar. Aqui, acho que agora focou, né? Então aqui tá a marca do batom, e olha que cores lindas, maravilhosas, eles são... Eu não sei se eles são mate, aqui diz Velvet Lip, eu acho que eles são meio que aveludados. Então aqui estão as três cores maravilhosas, eles são batons líquidos, mate. E eu vou abrir e testar junto com vocês agora. Então vamos lá. Ju, aproveito pra te agradecer mais uma vez por esse presente, que eu tenho certeza que eu vou amar, porque a gente ama batom, né? Cadê? Onde que abre? A embalagem dele é super bonita, ela é fosca aqui, e aqui em cima é dourado. Esse daqui é um rosa, bem pink. Nossa, que cheiro de danoninho. Hum, deu água na boca, muito bom. Vou deixar o nome da cor dele aqui embaixo pra vocês e vamos testar. Eu amei essa cor. Nossa, agora pro verão, maravilhoso. Olha, a textura dele é muito gostosa de aplicar, e agora eu tô sentindo, parece ele meio refrescante nos lábios, não sei se é impressão minha, mas ele é bem fininho. E agora, ó, ele já tá secando. E eu achei ele super fininho, confortável e cobre super bem. Já gostei, adorei. E ele já tá bem mate nos lábios, como vocês podem ver. Vamos para o próximo. Hum, não vai sair tão fácil, ó. Realmente, ele deve ter uma excelente duração. Vou ter que tirar com demaquilante. Vamos para o próximo. Esse aqui parece um rosa mais fechado. Diferente desse que eu testei primeiro. Vamos ver. Gente, a textura deles é muito gostosa. E o cheiro, maravilhoso. Tá meio borradinho, porque eu tô passando rápido aqui, só pra vocês verem a cor junto comigo. Mas maravilhosa essa cor também. Um vermelho bem aberto, assim, meio cereja. Eu amei esse. Lindo. E ele fica um efeito meio aveludado. Maravilhoso esse tom. Nossa, amei. Amei mesmo. Vamos para o próximo. E o próximo é esse aqui, que é um vermelho também. Mas eu acho que esse aqui é vermelho mais... É vermelho mesmo. Outro tinha um fundo mais cereja, mais rosado. Olha esse vermelho. Uau, lindo. Gente, eu amei os batons. Ju, você acertou em cheio no presente. Então, olha só. Gostei da embalagem. Achei super bonita e moderna. Adorei as três cores, super vibrantes e pro verão. Tenho certeza que eu vou usar bastante. Eles secam bem rápido. Eles são fininhos, que é o que a gente quer na hora de passar. A aplicação deles é super fácil. O cheiro é muito gostoso. E eles secam muito rápido. Então, ó. Já tá seco. Eu vou fazer o teste da transferência pra vocês, que eu esqueci de fazer com os outros. Mas eu notei que na hora que eu fui tirar... Depois de eu apliquei, fui tirar rapidinho com o demaquilante pra fazer os próximos, já foi bem difícil de tirar. Então, vamos ver. Ó. Não transferiu nada pra minha mão. Nada. É impressionante. Muito bom mesmo a qualidade. Eu gostei bastante. Se você já conhece essa marca, se você já usa, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente trocar ideia. Se tiver alguma outra cor que vocês gostam, também me conta, que eu vou adorar saber. Ju, muito, muito, muito obrigada pelo presente. Se inscrevam no canal, que vai ter sempre bastante vídeos por aqui. Tinha um tempo que eu não fazia nenhum vídeo com maquiagem, porque geralmente eu tenho falado bastante sobre perfume, sobre o diário da construção, o diário fitness. Mas eu gosto bastante. Então, sempre que eu tiver um produto legal pra trazer aqui pra vocês, eu vou trazer. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.